E a Ana Maria que simplesmente detonou a novela Mania de Você, no seu último programa a gente vai ver essa história aqui e entender porque Ana Maria reclamou da novela Mania de Você. Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso que ela falou, mas não sobre Mania de Você, mas sim sobre a novela Renascer. Ela até vai falar que as novelas rurais, ela não sentia tanto isso. Mas em Renascer eu via muitos comentários de pessoas de Iliéus falando justamente sobre isso que aconteceu com a Ana Maria Braga, né? Essa percepção que ela está tendo sobre Mania de Você. E para isso vamos entrar aqui no site Notícias da TV que diz Ana Maria Braga reclama de Mania de Você na Globo. Sou da casa, posso pedir. Não é só da casa, mas é a Ana Maria Braga, então ela pode tudo, né? Mas vamos ver qual que é essa reclamação da Ana Maria Braga e ver se você também concorda com ela. Ana Maria Braga usou Mais Você dessa terça-feira para tecer críticas à Mania de Você e fazer um pedido à produção da novela. A apresentadora reclamou que o folhetim de João Emanuel Carneiro prometeu que mostraria Angra dos Reis, onde a história se passa, mas que o cenário paradisíaco quase não tem destaque. Queria pedir para mostrar essa potência, suplicou. Pois é, e não é só de hoje, né? Outras novelas da Globo já estão tendo isso. Talvez é corte de custo, né? Para gravar menos externas, para mostrar menos as regiões, enfim. Mas a gente já viu outras novelas também que iam se passar em tal cidade, mas a gente mal via a cidade. E agora está replicando aí mais uma vez, dessa vez com Mania de Você, né? Pouco se mostra de Angra dos Reis. Antigamente você viu umas novelas que falavam que passava em tal cidade, realmente passava em tal cidade. Agora praticamente é só ali para você entender o contexto fora disso. A cidade, ó, pouco aparece dentro da trama. Mas vamos continuar aqui com a Ana Maria. E um papo com o Tati Machado sobre o que está por vir na história de Mavi, feito pelo Chai Suede, a Viola da Gabs, o da do Nicolás Prats, a Luma. A veterana da Globo aproveitou para fazer um apelo para levar ainda mais das belezas litorâneas do local à telinha. Eu só queria pedir uma coisa para o pessoal da novela. Eu sou de casa, então eu acho que eu posso pedir. Quando a gente assiste a uma novela que se passa no interior, por exemplo, numa fazenda, como foram algumas novelas aqui da Globo, Pantanal e tal, você vê o lugar, começa ela. Realmente, Pantanal mostrava muitas cenas, né? Diferente de Renascer, que pouco mostrou. Mas Pantanal realmente mostrava demais. E isso talvez muito porque na versão original, essa trama ficou bastante marcada justamente por causa disso. das longas cenas do Jaime Monjardim, mostrando o visual do Pantanal, mostrando os animais, mostrando a paisagem. Então, eles acabaram emulando isso no remake justamente porque isso fez muito sucesso lá na versão original da trama. E aí, a novela continua. Agora falaram que iam mostrar Angra dos Reis. Para quem nunca foi em Angra dos Reis, eu não vi Angra dos Reis ainda. Reclamou. Queria ver mais, né? Questionou a Tati. E aí, a Ana Maria continuou. Sim, eu vejo um pedacinho, tá tudo meio fechadinho ali. Angra dos Reis tem 365 ilhas, 2 mil praias, fica no litoral do Rio de Janeiro. É cada cenário paradisíaco. Vale muito a pena conhecer, afirmou ela. Vale lembrar também, né? Que antigamente, eu não sei como tá agora, mas antigamente existia muita parceria entre a Globo, entre as secretarias de governos de turismo, né? Que dava o todo o apoio logístico pra emissora gravar por questões turísticas. Teve novela que aumentou o seu turismo por causa das cenas que eram gravadas lá. Tropicalente é um exemplo disso. Até hoje tem lá referências sobre a novela, justamente porque ajudou a desenvolver o turismo. Mas, ultimamente, as novelas da Globo, né? Elas se passam numa cidade, mas nem necessariamente quer dizer que a novela, né? A cidade vai ser prestigiada. E, às vezes, a gente até esquece, né? Talvez aí, pros mais desatentos, nem se lembrem que a novela se passa em Angra dos Reis. Mas vamos continuar. Eu queria só pedir pra abrir um pouco a imagem, para mostrar essa potência que é Angra dos Reis no litoral do Rio de Janeiro, para o povo brasileiro que não tem oportunidade de estar num lugar desse, finalizou ela. Aí eu tenho aqui o momento que a Ana Maria acabou falando sobre isso, vamos ver. Eu só queria pedir uma coisa, assim, pro pessoal da novela. Eu sou de casa, então acho que eu posso pedir. Dá brasa, Ana Maria. Porque, assim, quando a gente assiste novela que se passa no interior, ou, por exemplo, uma fazenda, como foram algumas novelas aqui da Globo, Pantanal e tal, você vê o lugar, né? Agora, falaram que eu mostrei Angra dos Reis. Pra quem nunca foi em Angra dos Reis, não é? Eu não vi Angra dos Reis ainda, Manu. Uma baita polêmica. Será que deu uma saia justa dentro da emissora essa crítica, hein? Bom, o que a gente sabe é que a novela Mania de Você, ela tá sendo bastante picotada pra ser ainda mais ágil do que uma novela de João Emanuel Carneiro, que já é ágil. Isso porque, no início, a novela não tava engrenando. Então, a Globo queria que a novela corresse logo pra segunda fase, pra que as coisas começassem a andar e não perdesse o público. O que é curioso, né? Porque quando a gente pega uma novela de Benedito Rui Barbosa, a primeira fase sempre é um espetáculo, como foi Renascer. Aí a segunda é de dormir. Aqui, nesse caso, aconteceu exatamente ao contrário. Isso porque a novela já tava ágil e tá ficando ainda mais ágil, que também foi uma das críticas aí à Ana Maria Braga, porque tudo tá acontecendo muito rápido. Mas vamos continuar aqui vendo o que a Ana Maria falou. E mais, né? Eu vejo um pedacinho, tá tudo meio fechadinho ali, né? Angra dos Reis, gente, tem 365 ilhas e 2 mil praias. Ó lá, fica no litoral do Rio de Janeiro. É cada cenário paradisíaco. Vale muito a pena conhecer. Eu queria só pedir pra abrir um pouco, sabe? A imagem, assim, pra mostrar essa potência que é Angra dos Reis, né? E assim, ó, pra eles terem essa imagem já preparada, é porque já era premeditado que a Ana ia falar sobre isso. Ela não foi algo que ela pensou ali na hora e achou que ia falar, né? Pra ter essa imagem, até essa propaganda aí de Angra dos Reis, mostrando no GC a quantidade de ilhas e praias que é composta, as imagens de arquivo, é porque eles já sabiam que a Ana ia falar e ia reclamar, porque tá faltando Angra dos Reis na novela. E a gente deve imaginar que é justamente por essa questão de corte de gastos, deixar a novela mais barata, de repente aí, por isso que não mostra tanto assim Angra dos Reis. E também, né, hoje em dia, com a agilidade, essas cenas onde mostrava paisagem, cidade como passagem, hoje em dia tá cada vez menores, né? E isso acaba refletindo aqui na trama. Mas vamos continuar aqui, ver se ela falou mais alguma coisa interessante. Ah, pro povo brasileiro que não tem oportunidade de estar num lugar como esse, né? Em alguns momentos, Tiago, ela fica meio arrocheada. Ela fez a sua crítica, reclamou sobre a falta da participação de Angra dos Reis, mas é a Ana Maria Braga, né? Ela pode tudo e, pelo visto, foi premeditado. Ou seja, a Ana é noveleira, tá vendo a novela e também achou muito estranha essa falta da paisagem de Angra dos Reis, mostrar realmente que a novela é feita em Angra dos Reis. Lembrando que, em Renascer, quem morava em Iles falava a mesma coisa. Parece que a novela não é daqui, parece uma novela genérica, porque não mostra a região, não mostra nada da região. É uma novela completamente genérica. Poderia ser em qualquer lugar, mas escolheram aqui a cidade pra dizer que é aqui. Mas poderia ser em qualquer canto que não mudaria nada. Mas comenta aí, você acha que mania de você poderia mostrar mais um pouco sobre Angra dos Reis? Ou você acha que isso é irrelevante pra história? Com certeza, para os moradores, é um motivo de orgulho ter sua cidade sendo mostrada aí para o Brasil todo. Mas você que não mora lá, acha que seria importante? Comenta aí, tô muito curioso pra saber sua opinião. Ó, vou ficando por aqui, vou deixar dois vídeos sobre novelas aqui, caso você tenha interesse de assistir. Então até a próxima noveleira, os treinos por spoilers. Fui!